Reggae do Piauí Hoje em dia te vas de casa, eu te llevo a lanza Pido correte e vou directo por ti E se no estou e algo te pasa, recuerda que todo en la vida cambia E não importa o que passe, te prometo não faltarte Apreciei o problema por ti, e aunque ele tentara não poderia sem ti Toda minha felicidade é graças a ti, e se eu me muero volveria por ti E se no estou grande por ti, e aunque ele tentara não poderia sem ti Toda minha felicidade é graças a ti, e se eu me muero volveria por ti Se que não importa a palavra realmente, e a Deus lhe dou graças porque estás aqui presente Quero que sepan que te amo eternamente Que quando diges, te lo diges para sempre A tu lado todo no é perfeito, pero se é melhor E cada detalle tuyo é melhor que o anterior Aquella canción E quando decoras con rosa mi habitación Vamos a enseñarle el mundo lo que é amor Tu e eu podemos juntos Porque amo toda la locura de tu mente, e assim me encanta presumir contra a gente Me siento grande por ti, e aunque ele tentara não poderia sem ti Toda minha felicidade é graças a ti, e se eu me muero volveria por ti Me siento grande por ti, e aunque ele tentara não poderia sem ti Toda minha felicidade é graças a ti, e se eu me muero volveria por ti Música Inscreva-se no canal e ative o sininho Música 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 Música